Olá, olá Brasil, tudo bem? Ótimo início de semana para vocês, bastante conteúdo chegando. Ainda hoje tem o vídeo com o resumo do Grâmite Prêmio de Mônaco, não foi tão movimentado na pista, mas tem histórias legais para serem faladas. Antes, vamos a novidades no caso do Aaron Rodgers, o Aaron Rodgersgate. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo e vamos lá. Notícia de hoje, o Aaron Rodgers não reportou as off-season team activities lá em Green Bay. Isso não quer dizer nada. Pronto, acabou o vídeo. É isso, sobe créditos. Não quer dizer nada. Eu sei que algumas pessoas e alguns torcedores podem tomar isso como uma coisa negativa, tipo, ah, não vai aparecer mais e tal. As off-season team activities, os ouras, não é aquela coisa tipo, nossa, o cara não foi. Várias vezes o Tom Brady, por exemplo, não esteve nas off-season team activities dos Patriots e não na véspera dele deixar os Patriots. Durante muitas ocasiões, o quarterback veterano entrou na linha em 2005 e não tem muito sentido do cara se expor nessa época, vez ou outra tem lesão e tal. Então, normal. Mesmo que estivesse tudo bem com o Aaron Rodgers em Green Bay, poderia não ir. Por outro lado, por outro lado, uma ida dele às off-season team activities indicaria que as coisas estão bem mais positivas do que é noticiado pela imprensa tal. O Adam Schefter que passou essa informação, inclusive, que o Rodgers não esteve nos ouras. Outros insiders também que seguem os Packers. Então, nem para um lado, nem para o outro. É apenas o primeiro capítulo de alguns que a gente ainda deve ter nessa história. O que quer dizer alguma coisa em termos de rusga, de treta e etc? Final de julho, se o Aaron Rodgers não for trocar até lá, claro. Se no final de julho, no início do training camp, o Aaron Rodgers não aparecer, aí o pau vai torar. Aí é um negócio que fica realmente uma primeira explosão nuclear no Wisconsin. Agora, off-season team activities não é a ponto de a gente falar putz, agora já era. Ele não apareceu, ele não quer mais saber de nada. Não, é uma coisa bem voluntária em certa medida. Então, vamos tomar cuidado em afirmar qualquer coisa em relação a isso. Que acabou, já era, acabou o casamento e tal. Não dá para fazer isso, não dá para falar isso. Por outro lado, tem esse ponto que eu falei, que ele acabaria desmentindo qualquer tipo de rusga, de problema se aparecesse. Por fim, hoje o Nardini até me avisou, de manhã eu estava meio off, que agora eu sou conselheiro do meu condomínio, estava resolvendo esses pipinhos aí. estava meio off, parece que vai ter uma entrevista hoje no SportsCenter com o Aaron Rodgers. Vamos ver se sai alguma notícia, alguma novidade. E aí se sair eu faço o vídeo amanhã, claro, e mantenho vocês informados. Tá bom? Beijo carinhoso, mais conteúdo vindo pela frente, assine o Curte Plus. E beijinho, beijinho e tchau, tchau. Fazer que nem a Xuxa. Não é todo mundo que viu a Xuxa, né? Tô ficando velho. Tchau, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.